É, patriotas, se bem que o Brasil nunca foi um país que ofereça segurança para quem vai ao Brasil ou para quem vive no Brasil. O Brasil é o único país do mundo onde as pessoas sentem medo umas das outras. Aqui fora, patriotas, é natural você andar à noite e encontrar os parques lotados de guris de várias idades, jogando bola, brincando nos parques. É natural você encontrar qualquer hora da noite adolescentes, jovens transitando em locais até mesmo escuros, mulheres, casais, idosos, as pessoas andam naturalmente sem medo algum. Tudo isso porque neste país existem homens na justiça a serviço da justiça. Existem leis, ordens, políticos honestos, pessoas que trabalham para o bem do seu país e para o bem da sua própria família, porque esta gente, meus amigos, vive neste país. Então eles têm que zelar a sua casa. É bem diferente do Brasil, onde a justiça está a serviço do crime. E aí os fazendeiros vão clamar por quem? Olha só o que acontece no pobre miserável Nordeste. Estão colocando raposas para tomar conta do galinheiro. Isto quase sempre acaba mal. Pobre Brasil. Para o Brasil, o poço não tem fundo. É um abismo, infelizmente, porque o número de seres humanos corruptos no Brasil ultrapassa o número de pessoas honestas. E aí, quando alguém pratica o mal fora do Brasil, o sonho dele é atravessar a fronteira para dentro do Brasil, porque sabe que lá é o único paraíso no mundo onde a marginalidade tem paz. Porque o Brasil é o único país, e de novo, o único país do mundo que é governado por homens que devem a lei, a justiça brasileira é ligada ao crime, as forças armadas estão a serviço do crime, e o povo, e meus amigos, uma parte considerada do povo estão fazendo carnaval. E aqueles que são honestos e não se corrompem, estão sendo perseguidos, presos e calados. Olá, heróis, olá, heroínas do nosso sofrido Brasil, felizmente, né? Felizmente. Pessoal, vocês estão tendo aí uma visão privilegiada aqui de uma avenida no braço do deserto do Saara, no Negev, nessa cidade que é a única cidade plantada no deserto, chamada Beixeva, a terra onde Abraão, Isaac e Jacó, fizeram residência, e também aqui a região de Dan, um dos filhos de Jacó, né? Jacó, é esta cidade aqui. O que chama atenção aqui nessa cidade, em outras cidades, pessoal, é a falta ou a não necessidade do policiamento nas ruas, a polícia preventiva aqui, não tem necessidade, mas tem polícia, né? Você chamou, ela aparece. Agora não ficam gastando gasolina, gasolina subindo e descendo ruas, porque as pessoas aqui, elas são bem conscientizadas. não porque sejam diferentes do povo brasileiro, pode até ser na questão de educação, de oportunidades, de desenvolvimento, enfim, mas assim, questão de seres humanos, são seres humanos que vêm de muitos países e muitas culturas, mas aqui existe uma coisa em comum a todos, a lei. A lei aqui, ela não perdoa e não tem classe social para ela, entende? Você entra lá por, vamos dizer, você pegou o celular de alguém e você vai para lá, você vai ficar lá, data para entrar e não tem data para sair. E o mais cruel de tudo é que você fica lá comendo pão e bebendo água. Pense no sofrimento que é a fome, né? Não precisa muita coisa. Aqui, num país vizinho, alguns quilômetros daqui, o cara pegou o celular de alguém e ele perde, deixa-me ver, é, ele perde a mão, uma das mãos, né? E se ele pegar outro celular, você já sabe, assim, sucessivamente. Então, o cara, quando quer perder uma mão, ele pega algo de alguém, você entendeu? É assim que funciona aqui, nesta região. Eu estou assistindo aqui, pessoal, alguns grupos do MST invadindo fazendas. Já são mais de 20 fazendas invadidas só no percurso aí de duas, acho que duas semanas. Mais de 20 fazendas invadidas. E os pobres dos agricultores tentando tirar aquelas pessoas, né, da maneira mais gentil possível. Deixa eu te contar uma coisa, o que acontece aqui se você invadiu a propriedade de alguém aqui. Você não vai contar a história como é que você invadiu. Você entendeu? Você entra, mas não sai, entende? E se você conseguir sair, você não vai muito longe, entende? É assim, aqui não existe essa questão de MST, sindicato, essa parafernaia que o Brasil tem. Aqui não tem nada disso, nada disso. E aí você vê a riqueza que é, né? Essas nações aqui circo-vizinhas, né? Incluindo Dubai e tal. Você vê móveis no lixo aqui, pessoal, que você corta... Quem vem da América Latina fica ali mordendo os dentes, tá? Sofás novos, né? Com madeira, pessoal, madeira da Amazonas. Essa questão de preservação só existe na América Latina. Construir um guarda-roupa com papelão não existe aqui, pessoal. Para você transportar uma mesa aqui é quatro pessoas, entendeu? Enquanto a América Latina está preservando a natureza, né? Construindo aí... Eu vi uma loja aí que estava vendendo em euros. Até saiu, acho que na Record, saiu, estava vendo a reportagem aqui daquele cara que faz negócio de consumidor. O cara vendendo em euros. Tudo de papelão, pessoal, custando 500 reais, mil reais. Sabe, um copo. Eu falo, meu, inacreditável. Aqui, pessoal, o que tem de coisas boas, de qualidade no lixo, você não tem nem ideia, pessoal. Nem ideia, sabe? Você não tem nem ideia. Tem casas que eles mudam, eles não levam móveis nenhum, joga tudo fora. Tudo móveis novos, pessoal. Madeira que você não consegue carregar. Você não consegue carregar a porta de um guarda-roupa sozinho. Essa é a verdade, pessoal. De tão pesada que é, você entendeu? Uma mesa, uma cadeira, tudo pesa, tudo madeira de qualidade, pessoal. Você entendeu? Você vê o que é. É um país que se preparou, que preparou os seus cidadãos nas universidades. Um país que investiu no seu povo. Um país que você não conhece o político. Mas você sabe porque ele existe por conta das obras que são feitas, das melhorias que são feitas, do desenvolvimento que o país recebe, sabe, pessoal? Aqui o político não trabalha para ele, trabalha para o povo. Entendeu? E o povo só vota em pessoas que realmente têm capacidade de fazer algo pelaquela comunidade. Por isso, é essa riqueza, como eu falei para você, de uma cidade plantada dentro do deserto do Saara, onde chove uma vez por ano. Hoje, era para estar chovendo aqui, sabe? Choveu duas vezes esse ano que eu vi. Então, estamos aguardando uma outra chuva. Mas, pelo visto, é só esse nuvoeiro aqui com a poeira que vem do deserto. Vocês entenderam, meus amigos? É isso. Agora, é... O tamanho da laranja... O que é limão? O que é produzido nos kibbutz aqui em Israel? Olha o tamanho do limão. Tem uma laranja aqui que era do tamanho de uma bola. Não tem aqui agora, né? Mas, olha isso. Olha o tamanho. Entendeu? Para você ver o que é a tecnologia desse país, né? Tudo isso aqui eles aprendem na escola, na universidade. E aí, pessoal, você vê, né? O segredo da prosperidade de um país não se mede apenas pelos minerais que esse país carrega dentro... No seu subsolo, embaixo dos nossos pés. Mas eu creio, pessoal, que o segredo da prosperidade de um país está basicamente na educação. Olha aqui, ó. Em todos os lugares que você vai aqui tem uma biblioteca, assim, entendeu? A disposição para quem quiser pegar livros, tá? Ou doar livros, entendeu? Então, essa é a diferença. A diferença que um país desenvolvido tem de um país subdesenvolvido e com a educação das piores do mundo, que é o caso do Brasil, da América Latina em geral, né? Entendeu? Aqui, ó, eu disse para você, uma cidade em pleno deserto, no meio do nada. Chove duas vezes, dessa vez choveu só duas vezes, em um ano. Questão de algumas horas, tá? Mas a qualidade de vida de um país desse aqui é milhões de vezes melhor do que um país que chove todo dia. Tem até tempestades, sabe? Tem floresta amazônica, tem ouro, tem nióbio, tem mares, né? Tem oceanos em toda a costa. Tem rio subterrâneo, que um rio só do estado do Amazonas dá para suprir água para o mundo todo durante 250 anos. Mas, no entanto, o povo vive miseravelmente, sabe? É um país hoje marginalizado, onde os guris já nascem no processo de serem pequenos trombadas, né?